dogezilla calculou o futuro tá bom é isso aí mesmo tá é dogezilla aquele token que ninguém quer acreditar que tá lá de cantinho não é só mais um vai subir não deixa 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 o povo falar deixa o povo falar lembrando esse vídeo ou os meus vídeos não é recomendação nem de compra nem de venda você quiser comprar e vender tá bom realize suas próprias análises ou melhor pratique ou faça sua melhor tomada de decisão tá bom queria tá agradecendo a vocês né parece que era ontem ou anteontem 14 inscritos primeiro vídeo olha só como é que nós estamos a evolução né que rolou aí aqui de acordo para com os vídeos estão meus agradecer meu agradecimento a vocês tá bom muito obrigado por vocês está se inscrevendo tá juntando ao canal Negresco cripto o canal do senhor Negresco e é isso bom no comentário eu vou deixar fixado aí o link do telegram tá bom para o grupo aí qual eu administro lá o grupo do meu mestre você possa tá entrando e participando lá batendo um papo com a gente tá uma boa e é isso vamos com esse vídeo maravilhoso porque dogezilla né é calculista é sim eu vou dizer porque para você que dogezilla é calculista então bora lá primeiro aqui na coinmarscap tá ó dogezilla aqui ó aqui tá se encontrando aqui tá porque dogezilla tá nessa alta absoluta no vídeo de ontem né não é à toa que pegou tanto tanto hype aquele vídeo eu já expliquei porque o evento que tá rolando ali né é dogezilla se organizou tá bom no grupo do telegram oficialmente né da dogezilla ela se organizou criou um evento um concurso né qual você não pode ficar vendendo a moeda você tem que tá comprando ela você vai ter sua premiação por ali né você vai ser escolhido não sei se é o que mais comprar mas só tô aqui para dizer que a própria dogezilla ela se organizou fez um evento e a rapaziada né viu e começou aí a comprar é até bom a dogezilla eu acho que com noção ela fez isso para ver se o poder do grupo influencia no preço entendeu e ela chegou à conclusão em chegou uma conclusão sim conclusão da dogezilla foi deixar em evidência que é o poder da rede social hoje em dia o poder né é da comunicação é afeta sim pode afetar ali é o preço atual então ela deixa claro eu deixei em evidência que é se ela juntar uma equipe se ela realizar um evento para subir né para destacar a moeda assim tem como é isso que ela deixou claro ontem é bom não precisa articular tantas palavras para deixar isso em evidência né isso aí nós mesmos também notamos né apenas ao olhar né a movimentação que rolou aqui no grupo oficial da dogezilla olha só estão comemorando já né a chegada aí de 260 holds se quiser acreditar já 261 holds né tá aí tá aí ganhando seu destaque marcando ali os lex e a novidade já é a calculação olha só e como é que já tá calculado como já tá preparado como já tá e tá fixado tá tá fixado a gente vai pegar aqui vamos traduzir aqui vamos traduzir tudinho tá bom vamos traduzir tudinho que aqui o meu inglês é é muito cansadinho então vamos traduzir tudinho mas com a imagem aqui a gente tem uma noção prévia vou deixar aberta a imagem aqui olha só o que a gente vê aqui primeiramente nessa imagem é uma explosão de alta tá tá uma explosão de alta aqui né após aí acumulação e tac bom perfeito né e é isso bora lá traduzir bora lá estamos aqui traduzindo atualização na noite de 10 do 12 e se 10 de 12 vão ser referente a data 10 de 12 ou se eles erraram se é 20 do 12 né porque hoje é dia 21 e isso eu acho que foi colocado ontem tá então provavelmente deve ser 20 do 12 eles houve um equívoco aí né e previsão de preço vamos lá olá calma olá estou não olá a todos tá bom estou criptografando o de pontuar especialista de gráfico de 15 anos ó eu sou um grande titular do dozeila estou trazendo atualizações sobre os níveis de suporte atuais tá bom e níveis de background é como é que é rapaz essa palavra aqui é bright crowd me ensina aí tropa eu não sei falar em inglês né mas essa palavra aqui tá engraçado críticos para todos vocês bora lá recentemente e também não sei falar muito bem através é 2200 níveis de resistência e esse é um grande sinal olha só em o próximo nível chave é quebrar os 1500 níveis e saímos dali teremos uma chance muito alta de ir lá para 2000 e pular 30 75 por cento para mais olha só 2500 se quebrarmos os 15 níveis e níveis de suporte crítico poderemos facilmente ver acima de 100.000 mcap ou mcape e chegar facilmente a 20-25s é uma análise aí bem técnica né estou extremamente otimismo em relação a dozeila ou ao dozeila que se refere como a palavra aí masculina forte né ao dozeila e carreguei tá no mergulho anterior e essas foram a palavra do analista técnico essas palavras forte que eu não entendi muita coisa né parece que rolou um choque aqui na minha mente que eu preciso dar uma entendida isso é um analista então da dozeila é bom e ele fez um traçamento aí né traço seu alvo aqui eu tô tentando entender tem um rompimento tempo beck vamos lá no gráfico rapaziada vamos lá no gráfico dá uma olhada e aí e aí e aí E a ligação com Paracumelo Musica aí Coisa boa Tá aí Logezilla fazendo a sua Foguetinho A roupinha de Dogezilla Carrinho, a maletinha com dinheiro Em breve Será que é a gente que vai andar assim? Essa moeda é o futuro, rapaz E é isso Bora ver O que a Dogezilla quer dizer pra nós aqui 5 horas atrás Mais um bilhão no fim do ano Você está no jogo? Compre agora, PancakeSwap Isso que é o evento, né? Mais um bilhão no final de ano Você está no jogo? Então compre, tá bom? Vai comprando Já esse aqui retweetado, tá? Retweetado aí pela Dogezilla Tá aí A galerinha aí Mostrando aí como é que vai Talvez, né? Como é que vai se comportar aí Dogezilla está próximo aí De Sair saindo E olha só essa blusa, mano E você vê a Binance aqui Então Você sabe que não vai demorar muito Pra ir pra Binance Você vê aqui a Binance aqui Usando A marca da Binance Numa boa Olha só Dogezilla Também retweetado Coisa linda, né? Ficou bom aqui, ó Dogecoin Dogezilla coin Zilex Que blusa maravilhosa Aí pro Natal Aí, ó Coisa boa O fundo também ficou top, tá? E aqui é o que Me chamou a atenção Dogezilla também retweetou Olha só Como se comportou Mas esse é o gráfico Eu acho que é diário Deixa eu dar uma olhada lá Novamente Aquele esquema aí Pra você traçar Ficar por dentro da parada Só botar a ferramenta De triângulo e retângulo mesmo Isso aqui é melhorado, né? Tem como botar um triângulozinho aqui Deixa eu ver se consigo aqui Rapidinho Tô demorando mais que o normal E é isso Três pontas Tac, tac Tac, tac, tac Tac, tac, tac Então, considerando aquilo ali Um rompimento Considerando que Queira voar, tá bom? Queira voar É isso Aquele gráfico Eu acho que é com relação a esse, tá bom? Se a gente parar pra pensar Dar um zoom aqui, ó Olha só o que que tá acontecendo aí Após um rompimento E olha só como é que o gráfico Ele reage aqui Coisa boa, hein? Se der uma lapada de candle Desse muito bonito Ai, meu Deus Segura o coração Tá bom? E é isso, rapaziada Dogezilla aí Dogezilla aí Trazendo o seu lado calculista Pra nós Lembrando, é bom que você se junta aí O grupo do Telegram Oficial da Dogezilla Tá? Da Dogezilla É só entrar lá no site Juntar o grupo oficial da Dogezilla Pra você tá ligado aí Nos eventos Nas ações que anda acontecendo Com relação a essa moeda maravilhosa Beleza? Obrigado aí por você tá assistindo esse vídeo E quem quiser entrar aí no grupo do Telegram É... Que não tem nenhum vínculo com a Dogezilla Que é o grupo do Telegram Que eu administro pra gente conversar Sobre moedas e tudo mais O link vai tá no primeiro comentário Beleza? Beijo, tira, abraço Obrigado aí Por você tá assistindo esse vídeo E... Fui! É lua!